O motivo da reunião é uma continuidade, um esforço de todos na busca de minorar, mitigar problemas e atingir na ponta da linha aqueles que são afetados por essa crise aqui, que nós não sabemos ainda o tamanho da sua dimensão. Mas sabemos que ela realmente, em muito, predicou não só o Brasil, mas o mundo todo. E o motivo dessa pauta é falar para os senhores, porque temos que trabalhar em conjunto, a sanção de um projeto que é uma continuidade de outras leis, de há pouco, aprovadas, de um auxílio, um socorro aos senhores governadores, de aproximadamente R$ 60 bilhões, também extensivo a prefeitos, bem como nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, alguns perdendo seus empregos, outros tendo seu salário reduzido, os informais também que foram duramente atingidos nesse momento, buscar maneiras de, ao restringirmos alguma coisa até 31 de dezembro do ano que vem, isso tem a ver com o servidor público da União, dos Estados e do município, nós possamos vencer essa crise. Então, aqui, nesse projeto, o que a gente pede o apoio aos senhores é a questão de manutenção de um veto muito importante, que foi largamente discutido, que atinge parte dos servidores públicos. Então, quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Ao longo dessas últimas semanas, foi discutido, foi conversado, o que o servidor poderia colaborar nesse momento crítico que a nação se encontra. Tiveram mais variadas propostas, como, por exemplo, uma redução de 25% dos salários. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os provérbios também dos servidores, até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes.